O Ronaldo Eterno, ele perguntou aqui qual a sua aposta para a Copa do Catar. E aí, hein? Cara, lamentavelmente, eu diria que hoje o time mais azeitado é a França, né? Eu diria que o time mais... Você pega o Benzema na... E aí, você cobriu o grupo da França e a França eliminou o Brasil. Eu estava em 86, eu estava em 98 na final, eu estava... Então, o pé frio é você, então. É, ainda bem, eu não vou. Você não vai para o Catar, então é beleza. E eu estava também em 2006, naquele gol do Tcherni. Nossa! Enfim, então eu estou bem irritado com o Jornal. Exato, está aqui, né? E porque eu falo francês, eu sempre fui eu a cobrir a França. Então, eu também ainda tinha que ouvir a zoação dos coleguinhas, né? Dos franceses. Enfim, mas eu acho que hoje, no papel... Só te cortando... O Olivier veio aqui também e explicou, né? Que ele estava fazendo aquela... Foi na Copa da França? Acho que foi, né? Que ele acompanhou, né? E aí, no último, ele não fez. Ele falou que aqui foi a primeira vez que ele falou que ele não foi mesmo de propósito. Deu uma desculpa lá, porque imagina. Se a França ganha, ele ia ficar odiado para o resto da vida. Mas... Eu acho assim... Está estranho, né? Copa do Mundo no final do ano, né? Estranho demais. Isso aí é corrupção, né? É? Eu acho corrupção. Tipo, a Rússia... Traz aqui. Houve uma reunião do comitê executivo da FIFA, que se não me engano eram 24 caras. 24 só. Para decidir. Duas Copas. Coisa que nunca tinha sido feita em seguida. E aí ganha, no mesmo dia, a Rússia e o Catar. Logo, se você fosse escolher dos países que estavam tentando ali, quem eram os países que podiam molhar o bolso? Rússia e Catar. E Catar. Quer dizer, as histórias, obviamente, quer dizer, provado, provado, teve depois o escândalo da FIFA, foram presos, inclusive brasileiros, enfim. Mas a prova, a prova mesmo que a Rússia foi comprada, que a Copa da Rússia foi comprada ou a Copa do Catar, não apareceu. Mas as suspeitas são indegáveis, né? E a Copa do Catar era óbvio que não podia ser em julho, que é um calor de 50 graus. Eu já estive no verão lá no Catar e é melhor do céu, insuportável, insuportável. Mas no final do ano dá uma refrescada? Não, dá, e é 27 graus, não passa assim. Então, é possível, não era possível fazer a Copa. Então, já se sabia que para ganhar o Catar, a Copa não poderia ser naquela época, tinha que ser, se bagunçar o calendário todo, por causa disso aí. Eu não acho que mudar o calendário seja um absurdo, no sentido de que é legal que você dê chance para outros países e outras culturas cobrirem grandes eventos. Eu acho isso positivo, porque faz parte da democracia mundial. Agora, eu acho que o abuso, o uso e o abuso do esporte para lavar a imagem de países, coisa que a Rússia fez, e coisa que a Arábia Saudita agora está tentando fazer. Tanto que teve vários amistosos, Brasil e Argentina, na Arábia Saudita, eu cobri até um deles em 2018. Enfim, o que eu chamo de sports washing, lavar a imagem através do esporte. Que é o que o Catar está fazendo também. O Catar é uma ditadura, é uma ditadura. E o maltrato das pessoas que construíram os estádios é um troço, não é um escândalo. Porque se obrigava as pessoas a trabalharem naquele calor absurdo, e muita gente morreu. Se calcula de 6.500, a Organização Mundial de Trabalho se calcula em 6.500 mortos. O quê? Na construção? Na construção. Por quê? Não era construído, não morria ali no canteiro de obras. Mas o cara ia para o seu alojamento e tinha um problema no coração. E se dava lá um laudo que o cara tinha tido um problema. Era um problema no coração aos 30 anos de idade? Então tem muitas mortes, mas muitas mortes inexplicadas de pessoas que foram trabalhar na Copa do Mundo do Catar. É uma vergonha isso. Eu não estava sabendo disso não. Mas tem muito, isso é um escândalo, meu Deus do céu. Então já começa a Copa já meio manchada, né? É, então, enfim. Agora, voltando para o futebol, eu acho que se você olhar hoje as seleções, a Alemanha está bem, não. Não está bem, a Inglaterra mais ou menos, mas a Inglaterra nunca chegou, a Inglaterra não foi. Portugal, o Cristiano Ronaldo já não é o que é. O Mestre também já não é o que é. O Neymar também já não é o que é. Vamos também admitir. Enfim, e quem é que está bem na foto? A França. Pega o Mbappé do lado e o Benzema do lado. Pô, sabe, os dois melhores. Os caras estão na forma da vida deles hoje. Se tiver que bater a parouia para eu escolher, para bater a pelada ali. Quem você escolhe? Você escolhe o Mbappé. Você não vai escolher o Gabriel Jesus. Você vai escolher o Benzema. Você não vai escolher o Rafinha. Você vai escolher o Mbappé. Então, difícil. Agora, a Copa do Mundo tem muita sorte, né? Tem aquela coisa de, pô, você ataca, ataca, ataca. E crescer durante a competição. Enfim, então o Brasil tem chance? Tem chance. Mas eu não acho assim... Não estou assim tão confiante, não. Eu acho que hoje em dia o favorito é a França. Eu quero ver como vai ser Copa do Mundo no final do ano. Vai ser uma sensação diferente, de repente, né? Não, e não tem treino, né? As seleções se apresentam 14 de novembro e o primeiro jogo é dia 21. Nossa! É um troço assim, chega e vai jogar. Chega e toma aqui o... O que nunca existiu em Copas do Mundo sempre tinha um período aí de 15, de 20 dias antes. Não, os técnicos, coitados, serão cobrados por coisas que eles não têm muito como... Tem mais essa ainda. Ainda tem essa, né? Então, é complicado. E até a próxima.